Em seguida, nós vamos estar convidando o Pedro Otônio para estar reclamando um poema também de Mariana Tugueira da Batagia. 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 Foi em maio, há um ano que partiste, e este mesmo sino que risonha agora a tange, na tarde em que foste embora, suava, lutou-te com o passado e triste. Tudo revive do sordo outono, só tu jamais te acordas neste sono. Há um frescor de verduras orvalhadas pelos campos do lindo verde galho, o mais suave azul no céu de maio, lírios se abrindo à beira da estrada. Maio voltou, florindo os matagais, só tu partiste para nunca mais. Quando entardece para erguida pequeno no alto golteiro, vejo rumorosas letras crianças carregando rosas e vazio teu berço pequenino. Quanta alegria, o sino, lembro um monge rezando a missa nova em tu. Ai, longe, tudo vibrando, alegre como um guiso, e em meio deste rir que no ar espoca, disse eu sorrindo a flor de tua boca, que a terra me seria um paraíso. Maio, cantam os sinos, não despertas, as faces brancas de limão cobertas, a torneces de lindo, um rubro-manto recamado de estrelas cor de ouro, um diadema no cabelo louro, entre cílios e flores, como um santo. Não tens saudade do teu doce lar, quando na terra tudo anda a cantar, dessa existência de horas passageiras que tiveres? Da casa, onde era o fio de música teu neve balucir, de onde os livros te olhavam das floreiras, de quem te acalentava com carinho, quando no ar descia cor de linho, e estrelas de ouro no céu de bruxos, dormia de vinho cheio de belice, daquela voz tão doce, que te disse o último adeus, cortada de soluços? Tudo revive o doçor do outono, só tu não deixas deste longo sono. Maio voltou, floridos madagais, e enquanto respira a tarde azul e pura de rosas, cubra tua sepultura, porque partiste para nunca mais. Aplausos